Agora o prefeito do Cabo Frio, Marquinhos Mendes, para fazer uso da palavra. Bom dia, bom dia. Ô ministro, eu vou ficar aqui perto de vocês, e no sol, porque vocês estão no sol também, né? Nada mais justo do que a gente ficar no sol aqui, porque vocês estão sofrendo aí no sol. Ô meu amigo, vem dançar pra cá. Vai ficar aqui, ó. Eu quero agradecer nesse momento, em poucas palavras, porque eu tenho que respeitar o calor e a ansiedade de vocês pra receberem as chaves desse empreendimento. Quero cumprimentar aqui meu parceiro, meu irmão, amigo, Rodrigo Maia, presidente. Passa uma de palmas pro Rodrigo, por favor. Aqui meu irmão, o Leonardo Pisciani, o nosso ministro do esporte. Cadê, Balbino? Balbino, vem cá. Esse aqui, ó, que é responsável por esse empreendimento aqui, o nosso Alexandre Baldi. Cumprimentar aqui, cadê? Júlio, vem cá, Júlio. Júlio Lopes, nosso deputado federal, nosso amigo. Cumprimentar minha vice-prefeita, Júlio Lopes. Marcelo representando a Câmara. Silvani, eu que te perturbei tanto, né, Silvani? Te perturbei tanto, rapaz. Olha, eu ia pra lá, Silvani, o povo tá lá que precisando da chave. Silvani, vamos fazer essa entrega. Silvani, no final, eu não queria nem entender mais minha ligação. Mas isso é uma brincadeira. Obrigado, Silvani. Hoje é dia de festa. Aqui. Hoje é dia de festa e não é de discurso. Eu só quero agradecer. Agradecer primeiro a Deus. Agradecer a Ele porque nós estamos aqui e é da vontade dEle. Agradecer em particular a Caixa Econômica e o Ministério da Cidade que estão proporcionando hoje 1.800 famílias a estarem realizando os seus sonhos ou o seu grande sonho que é ter um lar. E mais do que isso, Baldi, é entregar a chave à mulher. Porque a mulher, Baldi, que tem que ser por unidade na família. E eu quero, nesse instante, agradecer a vocês, mulheres, pela presença. Eu não vou me prolongar. Eu só quero agradecer e festejar. Hoje é dia de festejar. É dia histórico para a cidade de Cabo Frio. São 1.800 famílias que hoje estão festejando. E eu quero festejar com vocês. Parabéns! Perdão aqui. Eu quero agradecer, não poderia deixar de agradecer, na pessoa aqui do Eduardo Leal, que foi o nosso parceiro de todos os momentos. Obrigado, Eduardo. O nosso grupo da ação social. Aos nossos vereadores aqui presentes. Obrigado, vereadores. Presentes. E eu quero passar a palavra agora para quem? Obrigado.